Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos o Salvador. Cristãos, vinde todos com alegres cantos, ó vinde, ó vinde até Belém. Vinde nascido, vosso Rei eterno, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos. O Salvador. Humildes pastores deixam seu regóio e alegres acorrem ao Rei do Céu. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos. Ó vinde, adoremos, ó vinde. Deus pequenino, Deus envolto em faixas. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos o Salvador. O Salvador nasceu em pobreza, repousando em falhas. Ó vinde, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos o Salvador. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos o Salvador. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos o Salvador. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos o Salvador. Vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos o Salvador. Vinde, adoremos, Deus menino que nasce, refazendo nossas esperanças. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Nestes dias que antecedem o Natal, queremos refletir um pouco mais desta data tão especial para nós, cristãos, onde celebramos o mistério da nossa salvação, que se inicia com a encarnação do Verbo de Deus, o nascimento do Emmanuel, o Deus conosco. Por isso, celebrar o Natal é ter a certeza de que Deus olha por nós, a ponto de se fazer um de nós em Jesus de Nazaré. Esteja como estiver a nossa vida, o Natal nos renova a esperança. Se formos fortes e continuarmos acreditando, perceberemos que o amor sempre existiu e existirá. E ele nos leva a espalhar seu nome por onde vamos, a todos os lugares, construindo uma civilização do amor. Sou um servo teu, vim te adorar, te glorificar, Nos chamou a vir, estamos aqui para espalhar o seu nome por todo o lugar. Somos jovens, jovens, construindo uma nação, a civilização do amor. do amor, do amor. Foi na tua glória que pude me encontrar e por isso quero ajudar a curar todos os corações Nós que não te conhecem, que sofrem carentes do teu amor. Pra que melhor exemplo de amor, tornar-se humano e sentido, sem guardar rancor. E eu não vou deixar de buscar aquele que está no mesmo lugar. Foi na tua glória que pude me encontrar e por isso quero ajudar a curar todos os corações. corações que não te conhecem, que sofrem carentes do teu amor. . soma . . . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pela triste realidade de outro, de muitos que não tem a mesma oportunidade. A oportunidade que temos de estar aqui, de ter uma família para voltar, de ter o que comer ou de onde dormir. Ouçamos com coração a história do Natal de Sabina. Está escuro desde muito anoiteceu, ouve-se vozes cantando, Hosana, Jesus nasceu. Estrelas lembram nas alturas a lampandários em flor, descendo em bandos sobre a terra em um grande clima de amor. Carros rodam apressados, muitos grupos vão a pé, a alegria em toda parte traduz esperança e fé. Enfeites, guirlandas, lojas, cores de todo matiz, quanta mãe falando em Deus, quanta criança feliz. Em meio a todo esse brilho, quase de rastros ao solo, Sabina passa na rua, com trapos a tiracola. Andrais descobre-lhe o corpo, e na face desconsolada, traz ainda o pó viscoso do leito sobre a calçada. Aproxima-se de uma casa, pede pão, diz que tem fome, afirma-se fadigada, faz dois dias que não come. O homem enraivecido, ataca-se de rosto em brasa, saia daqui, saia agora, afaste-se desta casa. Sabina triste se vai, pede bolo na padaria, aparece então um rapaz, com manifesta ironia. Não vês que está na cachaça? Não notas que cambaleia? Saia daqui, saia agora, peça bolo na cadeia. A pobrezinha dali se arranca, procura e atravessa ao lado, da antiga caixa de esgoto, a dormir recostado. Em torno, a cidade brilha, envolvida em luz. Deitada no chão de pedra, Sabina pensa em Jesus. De onde viera Sabina? Vivia afinal com quem? Era inútil perguntar. Ninguém sabia, ninguém. Lavava roupas em fazenda, capinava milharais. Depois ficaram doente, ninguém a queria mais. Tiveram um filho, o Antoninho, que lhe fora apoio à vida, mas morreram aos oito anos de idade, com febre e tosse comprida. Depois do filhinho morto, fazia em tudo supor, enfraquecida e desgrenhada, se enlouquecera de dor. Já sem forças para caminhar e em bolas sem entenderam? Abatida e cansada, Sabina admirava as estrelas. O majestoso firmamento parecia um campo de primaveras, mas onde estaria do alto o filhinho que Deus lhe dera? Em lágrimas recordava dos natais de antigamente, um barraco improvisado e o bule de café quente. Revia a féu de saudades os sorrisos de Antoninho, correndo, trazendo nos braços as dádivas dos vizinhos. Eis que ele surge à frente, belo moço alarga o manto. Com tudo e em tudo, irradia é incomparável o encanto. Sabina, em que pensas triste assim? Não vês que a cidade inteira é um luminoso jardim? Ah, Senhor, nada vejo em derredor. Quando é noite de Natal, meu sofrimento é maior. O que queres Tu? Dinheiro? Roupa para lavar? Humilhará-o na fazenda? Senhor, se o céu me ouvisse agora, nada disso eu pediria, pois todas essas coisas não me traria verdadeira alegria. Então, o que queres Tu? O estranho indagou. Queria o filhinho que Deus me deu e a terra arrebatou. Seu pedido foi atendido. Ele informa, faça em luz. Quem ouço? Indaga Sabina. E ele diz, Eu sou Jesus. Do manto dele sai um pequeno envolto em doce brilho. Exclama o garoto, Exclama o garoto, mamãe. Sabina grita, Ah, meu filho. Encontro surpresa, júbilo imenso depois. Sabina revia seu filho vivo e Jesus abraçava os dois. Logo após, os três partiram ouvindo canções de tosas em uma nave feita de estrelas e emoldurada com rosas. E por toda a terra, a frase que o mundo nunca esqueceu, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, Osana, Jesus nasceu. No outro dia, cedo ainda, uma senhora na estrada, de longe avisa Sabina a dormir recostada. A dama logo supõe, na pobre que conhecera, um retrato de agonia numa escultura de cera. Volta a casa, prepara um caldo, quer saber se a reconforta. Toca Sabine de leve, mas Sabina estava morta. O amor nasceu, em meio ao frio, de uma noite sem um lugar para ficar desaconchego, sim. Palhas pra deitar, e ao seu redor, os animais que ali moravam. Mesmo sendo rei, pobre se fez só por amor. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é condição maior, suprema no servir. Eis a verdadeira vocação, simplesmente amar. O amor cresceu em meio a nós e ao homem se igualou. Não procurou seus interesses na mão. Do próximo quis lavar os pés como um sinal de igualdade. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é a condição maior, suprema no servir. Eis a verdadeira vocação, simplesmente amar. Como dizer Senhor, te amo, sem mesmo vermo. E ser incapaz de amar o outro que está ao lado e se pode ver. O que não amar não conhece a Deus. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é a condição maior, suprema no servir. Eis a verdadeira vocação, simplesmente amar. Eis a verdadeira vocação, simplesmente amar. Simplesmente amar é a condição maior, suprema no servir. Eis a verdadeira vocação, simplesmente amar. Simplesmente amar é a condição maior, suprema no servir. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir, pois Deus é amor. Nos braços de Jesus, Sabina encontrou um lar, um refúgio, a esperança, a sua família. Uma história com um final triste para quem vê de fora, mas feliz para quem viu de dentro, do outro lado. E aqui está um dos milagres do Natal. Se fazemos do nosso coração uma manjedoura para que o Deus menino possa nascer, poderemos diminuir histórias tristes como a dela. Pois todos nós somos portadores da luz, a luz que é Jesus. Foi Maria que o trouxe em seu ventre tantos anos, mas hoje somos nós que o trazemos em nosso ser. Somos nós os responsáveis para abraçar mais, para amar mais, cuidar mais, levar mais esperança a quem precisa. Vamos então acompanhar o nosso teatro da noite. Que ele nos ajude a pensar em nossas escolhas enquanto cristãos, para que neste Natal possamos ser ainda de modo mais eficaz a presença de Jesus nascendo por meio de nós. Com vocês, a peça teatral, o ser humano e suas máscaras. E Deus disse... Hája luz! E a luz foi feita! E tudo foi criado e entregue aos cuidados do ser humano. Ah, é! E olha como é que tudo está agora! Cuidamos tão bem da criação de Deus! Ninguém passa fome! Todos tem terra e moradia digna! Animal e extinção! Nunca vi nenhum! Realmente! Estamos cumprindo muito bem nessa lição! A propósito, meu nome é cercado, tá? Não faça isso, querida! Amém! Ainda não temos conta, mas existem diversos sinais por aí! Onde? Pessoas que estendem a mão! Quem? Que acreditam que tudo pode ser diferente! E que cuidam sim do jardim de Deus! Em quem? Meu nome é Esperança! Mas fomos suas managens quantitativas, Esperança! Estes estão em menor número! Estão ganhando aqueles que passam os outros para trás e pensam só em si mesmo, não é verdade? Um exemplo mesmo! Esse pessoal todo que está assistindo seu Youtube! A maioria deles deve pensar só no corpo e no vivo! Meu nome é Realidade! Gosto das coisas como elas realmente são! O outro! Que se lasque! Se comigo e com a minha família estiver, tudo bem? Pra que que eu vou me preocupar? É assim que não sou! Exatamente! Eu sei do que eu estou te falando! Que isso! Nós não somos assim! Quem? Eu! Nós participamos da missa! Quem? Como vamos! Quando? A propósito! Acolhemos os necessitados! Até amamos o nosso inimigo como ele nos encomendou! Somos uma comunidade de verdadeiros irmãos! A propósito! Também tem que apresentar! Sou um mascarado! Fale por si só! E não por nós! Pois não usamos essa sua máscara aí! Ainda não dou conta do recado e da missão de ser um novo Cristo para o mundo! Mas estou em processo! Caio e levanto após cada queda! Tenho consciência das minhas limitações! Mas procuro ser o reflexo do amor de Deus! O meu nome é autêntico! O novo céu e uma nova terra há de surgir! Mas dependerá de cada um para que isto aconteça! Até que Cristo se torne tudo em todos! Pelo amor derramado em nossos corações! Meu Deus do céu! Com licença! Será que eu posso interromper um instante? Já entendi! Já entendi! Já entendi! Já entendi! O nome é autêntico! Pelo amor de Deus! Eis que carregareis em ti um fruto da verdade! E darás luz a novas possibilidades! E será fecundo! Tendo um filho que será sinal de contradição e esperança! Um homem vai ser mãe, tá bom, vamos conversar, tem certeza que você está na história certa, tenta comigo, essa história, não é aquela de Maria, que agrada pelo poder do Espírito Santo, que dá luz ao Salvador, que se chama Jesus, Jesus, Jesus. É verdade, meu senhor, eu acho que dessa vez o seu caiu no palco errado, vamos analisar o espaço comigo, fato número um, ele é homem, é impossível, fato número dois, se não tiver outro, nada acontece, fato número três, terceiro, com licença, eu, fato, vocês não veem, gente, que isso é um milagre de Deus em nossa vida, devemos acertar e deixar que isso mude a nossa história, eu mesma, ai gente, eu estou acentuada já, eu estou sentindo tantas coisas, Mas, parada, não deu tempo para isso ainda não, segura as contas, o meu fim não estará pra ver, anjo, comigo, explica uma coisa, como que vai acontecer a maioria das coisas que você falou, que nada faz sentido? Não se preocupe, o Espírito Santo da verdade virá sobre ti, e te levará a compreender tudo isso, a sombra do Altíssimo lhe cobrirá, e você ficará grave, né? Mas, se o que é que é isso? Eu não estou entendendo, cara, mas, se é uma obra de Deus, e tudo que vem de Deus é uma obra boa, e se ainda não damos conta de cuidar do paraíso aqui deixado por ele, não serei eu a colocar o ponto final em mais um de seus projetos, sendo assim, Eis-me aqui, passe-se em mim, conforme a tua palavra, e a todos vocês que presenciaram este momento, um alerta, todos vocês serão responsáveis por esta gravidez da verdade, portanto, que o sim é que dito, seja um sim assumido por cada um de vocês, fiquem em paz. Eu não estou aprendendo, é mole? Gente, vem comigo, vamos analisar os fatos para não, não, analisar os fatos, não ver a realidade, blá 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 blá, gente, ah, fala sério, né? Vamos falsear, é tão mais fácil, vai, eu faço isso tão bem, Ô, queridos, queridas, ainda não vamos capaz de compreender tudo aqui o que acabou de acontecer, A paciência é uma virtude, por isso vamos usá-la como nossa ação agora, até que isso amadureça em nós. E em nós, eu não sei, mas ele, com certeza alguma coisa vai amadurecer, isso, se não puder ser, não é? Não é? Agora, vão me dar licença, tô fora. Ok. Ó, gente, vamos analisar as coisas e ver como eu realmente vejo que é impossível isso acontecer, não passa nem de longe pelos traços da ciência, por isso, até que vocês três me provam ao contrário, que eu tô fora, gente. Ai, ó, gente, eu acredito, eu acredito muito. Ai, gente, não é lindo? Mas, assim, eu tenho que sair agora, tenho muitos compromissos, vocês sabem, né? Sou uma cristã, assim, muito, 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 muito de verdade. Eu tenho que ir agora, vou fazer algumas doações, algumas visitas, acolher os necessitados, ah, vocês sabem, né? Mas, assim, se vocês precisarem de mim, vocês podem me chamar, só que eu vou estar muito, 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 muito ocupada, tá bom? Bom, afinal, eu sou uma cristã tão de verdade, a paz é a esperança. Pra variar, ficamos só você. Ah, não me preocupe com isso, Altejo, no final você sabe que sempre é assim, mas depois, tô tirando o barbando do seu bebezinho. Mas, não é estranho, eu que nem pensei em ser pai ainda, vou ser mãe. E, será que eu vou ter leite pra amamentar essa criança? E o que mais me preocupa, por onde que essa criança vai nascer? Espere, espere, tudo ficará claro, afinal, se é obra de Deus, vai acontecer segundo as promessas dele, uma vez que para Deus, nada é impossível. Oi, minha gente, desculpe estar votando dessa forma, sabe, é que eu sou anjo mensageiro de treinamento, eu era entregador de maná no céu. E aí, sabe como é? Deus me promoveu como anunciador. Ah, não dá aquela palça, faz a palça, você tem uma palça. É que a tua parenta não está muito bem e precisará ser forte para enfrentar a noite escura pela qual está passando. Agora, eu, eu não estou dando conta nem de mim, com tudo isso que você me trouxe, agora eu vou ter que dar de mais um. Só estou passando a mensagem, só isso. E agora eu preciso ir embora, as minhas asas estão perdendo o brilho. Deve ser essa poluição de vocês, estão precisando de parafume. Não é que nada não, mas não se faz mais antes como antigamente. Eu só era o entregador de maná no céu, ainda aprendo. E agora, Esperança, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Não, o que nós vamos fazer? Você já sabe a resposta. É verdade. Oi, criança. Oi. O que foi? Por que você está assim? São tantas coisas. Mas vai, me fale, pelo menos alguma, então. É que são coisas de criança, você não gosta de viver. Tá, mas me fale, às vezes eu entendo e posso te ajudar. Nossa, tio. As suas mães me trazem pais, sabia? Tá. Eu vou tentar te explicar, então tenta me acompanhar, tá bom? Tá, pode falar que eu estou atento para te ouvir. Eu não entendo os adultos, tio. Eles falam uma coisa e fazem outra. A minha mãe, por exemplo, fala que eu tenho que ser boazinha para estar todo mundo bem. Mas ela vive maltratando todo mundo. O meu pai, então, vive mentindo para todo mundo. Mente para a minha mãe, mente para o meu irmão. Até para mim, acredita? E meu irmão, que é bem mais grande do que eu. Fala que não pode maltratar o papai e a mamãe, mas vive xingando eles pelos cantos. É aí que eu paro e penso que quero ser criança para sempre. Porque se for para ser assim, não dá. Mas é claro que o senhor não vai viver. Ele está bem mais grandão do que eu. Mas você perguntou, eu tive o que falar. É, realmente, é muito difícil para eu entender tudo isso. De verdade. Mas é que nós adultos colocamos para os outros a necessidade de realizar aquilo que nós não damos conta. Afinal, para nós não importa mesmo. Tio, o senhor quer dizer que vocês adultos gostam de ficar mentindo e usando o máximo o tempo todo? Mais ou menos. Tá, então, quando eu for grandona e adulto como vocês, eu vou ser falsa e sarcástica? Não, não. Você pode escolher não ser assim. É porque todos os adultos que eu conheço são assim. Ó, é só você não mentir. Ser você mesma. Falar sempre a verdade. Não usar máscara. E seguir o caminho certo. Tio, e qual é o caminho certo? O caminho da verdade, da justiça, da paz, do cuidado e o amor com você, com o próximo e com as coisas de Deus. Nossa, tio! Você parece ser diferente de todos os adultos que eu conheço. Sabia? Porque vejo nos seus olhos uma verdade de uma vida nenhuma consegue esconder. Vejo que o senhor trará a luz na vida de muita gente. Tio, pode fazer uma pergunta? Pode. O que significa gravidade fruto da verdade? Mas o que é isso? Não é o que você tirou isso? É porque quando o senhor falava, algo dentro de mim pulou de alegria. Pois exige de você algo muito bom. Que foi contado há pouco tempo. Tio, bendita é tu entre toda a humanidade. Bendita é o fruto da tua vida. O fruto que só por me ouvir e tentar me entender, muito me ajudou. Tio, muito obrigada e não desista. Mas, eu tenho que ir. Tchau. E só vendo, os planos de Deus têm seus motivos. E você realmente está esperando para dar a luz. E já começou a sentir o fim. Tudo está começando a acontecer. Nós precisamos chamar os outros e preparar o caminho do Senhor. Uma voz clama no deserto. Uma voz clama no deserto. Preparei, preparei o caminho do Senhor. Preparei, preparei o caminho do Senhor. No deserto, faça um caminho reto para o nosso Deus. Um caminho reto para o deserto. Os vales serão levantados. E os montes serão apanados. Os terrenos acidentados serão nivelados. E a glória do Senhor será revelada. Pois todos que vêm, pois é o Senhor que falar. Chegado o dia do nascimento. Autênticos sofredadores da nova vida que vinha. Estava acompanhado pela esperança. Convidou-se a casa. O mascarado. E a realidade para estar junto com ele. Naquele momento diferente e estranho. Que bom que vieram ter comigo nesse momento tão importante e especial. Não sei como vai ser e como vai acontecer. Mas estou aqui. Autêntico, pelo amor. Tu não tem nem barriga aí. Pelo menos não é que caiba uma criança, né? Eu já falei. Vamos ver as coisas. Como eu realmente vejo. É impossível ter uma criança dentro dessa barriga. Não. Eu acredito, tá? Acredito muito. Eu estava até conversando sobre isso com meus irmãos e minhas irmãs da comunidade. A gente tem que acreditar. E fazer acontecer com o nosso império total e verdadeiro a Deus. Olha, ainda não entendemos os mistérios de Deus. Mas depois de tantas coisas que já aconteceram desde a visita do anjo. Eu acho que algo grandioso está para acontecer. Para nascer. E eu espero muito por isso. Pois será um sinal de mudança para todos nós. Ai, está doendo muito. É como se tudo aqui dentro gemesse pelo louco que vai nascer. Ai, meu pai. Eu estou ficando preocupada com ele. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu vou te apoiar. Desça a mão que eu vou te apoiar também. Vai. Passa a cabecinha. Talvez você melhore um pouco. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, mas eu não sei. O que é que foi? O que aconteceu? Você não era útil. Como assim? Eu não estou sentindo nada aí. Cadê o bebê? Não. Não é esse tipo de luz que você está pensando. Mas como assim? Você sabe que é hoje? Não. É Natal. O dia do nascimento de Jesus? Sim, o sacrifício, que é isso? Não, o quê? Ah, deixe que eu explique, criança. A luz dos homens, o Deus Filho Jesus Cristo, só nasceu uma vez em definitivo, se fazendo um de nós pela força do Espírito Santo, através do meu sim ao chamado do amor a Deus. E esse Jesus, de modo que nasceu do meu ventre, não nascerá mais, mas cada ser humano é visitado pelo anjo de Deus. E essa visita acontece a cada novo sol que se levanta. Cada manhã é mais uma oportunidade de ouvir essa mensagem, que naquele dia, no outro e no outro, todos nós estaremos gestando e poderemos conceber a luz da verdade, da autenticidade e do cristianismo, através de nossas ações e palavras. Com o seu sim ao ventre, você mostrou que é possível deixar que o menino Deus nasça completamente, na vida e na história de todos, fazendo com que o Natal não seja só um dia, mas sim todos os dias de nossas vidas. Mas como assim Ele nasceu em mim completamente? Primeiro com o seu sim, depois com o cuidado e zelo a esta criança, e depois trazendo para si todas as suas dimensões. Mas como assim as minhas dimensões? No momento em que você gemia as dores do parque, de uma nova vida, uma nova mentalidade, o seu sarcasmo se compadeceu de você. Então, percebeu que a autenticidade era o melhor para vocês. Foi então que segurou uma de suas mãos, a realidade. Ou melhor, aquilo que você tem como realidade e concreteza das coisas. Também o apoiou. Pois, o que importa é aquilo que você nasceu para ser. Um mascarado que representou todas as máscaras que você utilizou na igreja, na escola e principalmente em sua família, colocou você no colo. E foi como se dissesse, agora, agora não mais importam as máscaras, mas aquilo que você nasceu para ser. E todo esse processo, ah, sempre foi encorajado pela esperança, que nunca, nunca deixou de acreditar que tudo pode e será melhor um dia. Quando você gerou o fruto da verdade em sua vida, você trouxe para si todas as suas dimensões, fazendo assim com que todas elas ficassem submetidas ao fruto de sua gestação. Sua opção pela paz, pelo amor, pela verdade, sua opção por seguir o meu filho Jesus Cristo, que acaba de nascer mais uma vez em sua vida e na sua escola. Agora sim, entendo tudo o que se passou comigo. Me sinto novo homem para viver uma nova história. Maria, nosso filho se ajudou por ti. E is aqui o meu filho. O sol da justiça. Aquele que nasceu mais uma vez em sua vida e em sua história. Vejam, hoje nasceu o Salvador. Permita que ele entre na sua vida e na vida de sua família. E passamos neste Natal, mais do que nunca, a opção por seguir os seus ensinamentos e a sua vida. Aquele que nasceu mais uma vez em sua vida e na 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 sua vida. Aquele que nasceu mais uma vez em sua vida e na 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 sua vida. E serás fecundos. E serás fecundos tendo um filho que será sinal de contradição e esperança. Não se preocupeis. O Espírito Santo da verdade virá sobre vós e vos levareis a compreender tudo isso. A sombra do Altíssimo vos cobrirá e vós ficareis grávidos do fruto da justiça e da paz. Glória a Deus nos altos céus e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. E a todos vocês, um santo e feliz Natal! E a todos vocês, um santo e feliz Natal! E a todos vocês, um santo e feliz Natal! E a todos vocês, um santo e feliz Natal! E a todos vocês, um santo e feliz Natal! E a todos vocês, um santo e feliz Natal! E então como o anjo dos céus, vem o Espírito em mim pra me alegrar Pois o Senhor comigo está a me amar, a me cuidar E alegra meu coração, faz de mim um servo teu Pra eu te louvar e anunciar a tua palavra Viva assim como fez Maria Experimentei o teu amor aqui agora é salvo Perfrontei com o meu sim, com o compromisso vou até o fim Serei teu servo redentor todos os dias E então como o anjo dos céus, vem o Espírito em mim pra me alegrar Pois o Senhor comigo está a me amar, a me cuidar Alegra meu coração, faz de mim um servo teu Pra eu te louvar e anunciar a tua palavra Viva assim como fez Maria Se permitimos, se dissermos sim, nós também seremos os engravidados pelo amor Assim, sermos portadores da capacidade de amar em nome de Jesus Que nasce em nosso coração e por meio de nossas atitudes Exatamente por isso, podemos dizer que essa noite, apesar de ainda não ser Natal, é uma noite feliz Temos pessoas de quem gostamos Temos pessoas de quem gostamos e que gostam de nós A presença de Deus é real neste momento em nossas vidas Convido então a você de sua casa, você que nos acompanha a cantar conosco essa música tão conhecida por todos nós Noite feliz Noite feliz Noite feliz O ex partida O exábio Tunis Nome que A O exibio Amigas, ó Jesus, noite feliz, noite feliz Ó Jesus, Deus, adeus, como amável é teu coração Me quiseste nascer, nosso irmão E a nós todos salvar E a nós todos salvar Noite feliz, noite feliz Eis que não vá, vem cantar Aos pastores, os anjos do céu Anunciando a chegada de Deus De Jesus salvador De Jesus salvador Realmente, esta é uma noite feliz E todas as outras também podem ser Mesmo enfrentando desafios e a fragilidade A felicidade está também em se perceber amados por Deus Este Deus louco de amor por nós Por isso, convido a cada um de vocês Para juntos rezarmos um Pai Nosso E uma Ave Maria Em forma de agradecimento Por esta noite E rezando também por todas as famílias Para que neste Natal Possamos ser um presépio Onde nascerá o Deus Menino Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão Nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não os deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora do perpétuo socorro Rogai por nós Santo Apóstolo Rogai por nós E desça sobre cada um de vós Vossas famílias, amigos Este novo ano que daqui a pouco se inicia Neste Natal A graça, a bênção, a proteção A coragem, a esperança Que vem de Deus Pai, Filho e Espírito Santo Amém Agradecemos a todos Que participaram e acompanharam conosco Este Alto de Natal Lembrando que ele ficará disponível em nossas plataformas virtuais Para que você possa rever depois Ou enviar para alguém que não pôde Hoje nos acompanhar em nossa estreia Agradeço também de um modo muito especial A todos os jovens e pessoas envolvidas Para que o nosso Alto de Natal acontecesse E como essa é uma noite venturosa É uma noite também já de Natal Porque todos os dias o Senhor nasce em nós Em sua luz, força e esperança Encerremos o nosso Alto de Natal Cantando glórias Porque realmente é uma noite que faz toda a diferença Fiquem em paz Agradeço também de um nome que faz toda a diferença Agradeço também de um nome que faz toda a diferença Agradeço também de um nome que faz toda a diferença Agradeço também de um nome que faz toda a diferença Agradeço também de um nome que faz toda a diferença Glória, vivência, cistero Vim de cristãos, vim de atropia E nos cantemos de louvor E nos de paz, vim de alegria E nos de anjos do Senhor Glória, vivência, cistero Glória, vivência, cistero Vim de juntar-nos aos pastores Vim de com eles a Belém Vim de correndo presurosos O Salvador que enfim nos vem Glória, vivência, cistero Glória, vivência, cistero Noite feliz Noite feliz Glória, vivência, cistero